Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que tenham um bom fim de semana. Eu hoje venho mostrar a papa que eu faço para alimentar as crias. Ou seja, utilizamos como base uma boa papa de ovo. Eu uso uma papa seca, como já tinha dito anteriormente, quando fiz o vídeo da papa para estimular os casais. Depois acrescento cuscuz cozido. Vou misturar, sempre, antes de acrescentar o meu ronho de hielo. Eu vou misturar. Então eu vou misturar o wayne. Então eu vou misturar. Misturar mais um pouco, coloco verdura, pois são folhas de espinafre, normalmente, é uma papa que aplico a partir do 3º copo, dia de vida das crias, ou seja, não aplico ao que diz do início do nascimento, nos dois, três primeiros dias, prefiro dar só mesmo a papa de ovo e sementes arminadas, nada mais, misturado. Aplico também uma colher de pólen de abelha, pólen de abelha tem efeitos benéficos a muitos níveis, desde abaixamento de colesterol, ajuda na respiração, no clube sanguíneo, tem um monte de situações previstas, benéficas para o organismo, tanto das pessoas como dos animais. Acrescenta ainda meio nabo, ralado, bem como a cenoura anteriormente e a vernura. misturo mais um pouco, misturo também sementes arminadas, sementes já levam, já vão no segundo dia de germinação, portanto estão no ponto. Para mim as sementes arminadas, e vocês vão ver ao longo dos meus vídeos, eu não troco as sementes arminadas por nada, eu não troco as sementes arminadas por nada porque, independentemente dos produtos que se possam adquirir já pré-concebidos e tudo mais, não há nada que substituar as sementes germinadas em termos de proteína, de nutrientes, isto é a mesma coisa do que os animais viverem à solta na vida selvagem e andarem nesta altura à procura daquelas sementes que reventam e que têm todos aqueles nutrientes e aquelas proteínas que nenhum produto alterado com emulsionantes e conservantes pode oferecer. Portanto, havendo expedibilidade de tempo, eu não abdico nunca das sementes arminadas. Misturo mais um pouco. Coloco também um pouco de Biosac Maximus. Misturar. Misturar sempre um pouco após a introdução do novo ingrediente, de forma a ficar uma papa consistente. Isto é uma papa, eu efetuo do mesmo modo a quando faço a papa para estimular os casais, ou seja, faço uma dose entre um carinho superior àquela que necessito para o próprio dia, mas coloco em sacos e congelo. Isto permite-me, depois também durante a semana, ir administrando e também não ter este trabalho de estar a fazer isto diariamente ou de dois em dois dias. Se você fazer para aí duas vezes por semana sem problema algum. Por fim, uso o farelo de trigo. A pasta já está a ganhar aqui uma consistência engraçada. está mesmo aqui no ponto de chocolate, como estima de dizer. E uso um ingrediente que me ajuda muito a combater a mortalidade nas crias, naqueles primeiros sete dias, que são sempre os dias piores, em que temos receio que as nossas criazinhas morram, e tem dado muito bons resultados, que é o promotor 4 cria. Ou seja, ele crescente sempre cerca de 5 gramas, normalmente. E, mais uma vez, volto a misturar. Pronto, estes são os ingredientes que eu uso para a papa, para alimentar as crias. Mais uma vez, volto a dizer, malamento só de misturar esta papa, com estes produtos todos, a partir do terceiro dia. No primeiro e no segundo dia, apenas coloco papa, uma boa papa de ovo, com as sementes germinadas e um pouco também do promotor 4 cria. E pronto, esta é a consistência final da papa que acabei de fazer. Pronto, mais uma vez, como base de uma boa papa de ovo, seguidamente coloco o cuscuz cozido, cenoura ralada, verdura ralada, nabo ralado, polen de abelha, farelo de trigo, bio saco máximos, gementes germinadas e o promotor 4 cria. Um bom fim de semana a todos, forte abraço, fiquem bem!